Olá, seja bem-vindo ao estudo da quarta-feira da lição da Escola Sabatina, estamos na última semana e a quarta-feira tem como título Comunidade de Fé. Vejam, na lição de ontem nós vimos que Deus iria salvar, restaurar o povo de Israel, os seus descendentes para uma missão e a missão era salvar outras pessoas, salvar outras nações e Deus, ele faz uma promessa extraordinária, mas que com certeza foi recebida com dificuldade pelos israelitas. No livro de Isaías, capítulo sessenta e seis, no verso vinte e um, abra sua Bíblia, Isaías capítulo sessenta e seis, verso vinte e um, na versão que eu tenho, diz o seguinte, também deles, deles quem? É a pergunta que você tem que fazer, desses povos que seriam alcançados pela missão e se você lê aí os versículos, o versículo dezenove, você vai ver que ele está falando de nações como Tarsis, Lúdia, Tubal, as terras do mar, Temmoto e as nações que veram a glória de Deus. E ele está dizendo destes, verso vinte e um, tomarei alguns para sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Amigos, você sabe que mesmo entre os israelitas, apenas os da tribo de Levi poderiam fazer o trabalho sacerdotal. E isso era conhecido por todos e Deus está dizendo, mas vai chegar o tempo, que pessoas até de outras nações serão chamadas para me servir, serão chamadas para um reino de sacerdotes. E isso se cumpriu, isso se cumpriu quando Jesus Cristo morreu e disse, agora eu quero que vocês levem o evangelho a cada tribo, língua e nação. Não há mais distinção. Paulo afirmou isso em Gálatas, capítulo três, verso vinte e oito, se você puder ler, Gálatas três, vinte e oito, quando ele diz, de modo que não há mais judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Naquele momento, Paulo está dizendo que Cristo afirmou. Vocês têm uma missão. A missão é trazer pessoas de todas as nações e quando eles vierem, eu não vou fazer distinção? Eu não vou dar um céu para os israelitas e um céu diferente, de menor qualidade para os gentios? Não. Vocês estarão na minha casa, vocês serão sacerdotes. Se você não é israelita, se você não é descendente de judeu. Você faz parte dessa promessa e se aceita Jesus Cristo. Ele está dizendo, eu farei de vocês uma nação de sacerdotes. Isso não era uma coisa nova, já estava claramente mostrado em Isaías, como acabamos de ler no verso vinte e um. A grande questão é que o povo de Israel não se apercebeu disso. O povo de Israel começou a pensar que o seu chamado era para salvação, para exclusividade e não para missão. Então, você aceita Jesus Cristo como seu salvador, seja bem-vindo ao grupo de sacerdotes e levitas que agora tem o chamado para servir a Deus. Você deve se perguntar, então, qual é a minha função, então? O que que um sacerdote faz? Vejam, os sacerdotes, eles faziam algumas coisas muito específicas. A primeira é ir à presença de Deus. Ele ia à presença de Deus. Ele estava na presença de Deus, ele tinha que andar na presença de Deus. Você não pode dizer que tem o privilégio de ser um reino de sacerdotes depois do que a cruz do Calvário fez, se você não vai à presença de Deus. Então, você quer fazer parte desse reino de sacerdotes? Vá de maneira poderosa, diária, à presença de Deus. Segundo, ande como alguém, viva como alguém que anda na presença de Deus. Se comporte como alguém que vive na presença de Deus. Acesse páginas de alguém que vive na presença de Deus na internet. Ouça músicas de alguém que anda na presença de Deus. E será função do sacerdote? Você agora é um sacerdote, porque Isaías diz que de todas as nações, de todos os povos, Deus chamaria sacerdotes. E Paulo diz em Gálatas que Deus não faz mais distinção. E Pedro reafirma que agora fazemos parte de um reino de sacerdotes. Você entende? Então, não queira apenas o privilégio, queira também as ações de um sacerdote. E as ações de um sacerdote, primeiro, era ir à presença de Deus. Segundo, andar, viver como alguém que está na presença de Deus. E terceiro, eu imagino que você lembra que tudo que acontecia no templo era feito pela família de Arão. Quem cantava? Alguém, uma família da família de Arão, dos levitas. Então, era apenas os levitas que poderiam exercer alguma função no templo? Eles cantavam, eles abriam o templo, eles fechavam o templo, eles limpavam o templo, eles ofereciam sacrifício, eles eram sumos sacerdotes. Quando agora Deus diz, vocês também fazem parte do sacerdócio? Deus está dizendo, eu estou chamando você para servir, eu estou chamando você para se envolver. Você não pode dizer que é dar do grupo de sacerdotes que Deus chamou depois da cruz do Calvário, se você não está envolvido com a causa de Deus, se envolva com a causa de Deus através dos dons. Eu imagino Pedro ressuscitando e perguntando, olha, você é sacerdote, você sabe disso? Ah, eu sei, eu vi no seu livro, eu vi no livro de Paulo que agora todos nós somos sacerdotes. Ok? Então, você está indo à presença de Deus? Não todo dia. Você está usando os seus dões para a causa de Deus? Não estou. Imagino Pedro dizendo, mas como? Você tem um grande privilégio e não está usando? Você pode ir à presença de Deus sem intermediário, você pode dar o testemunho de alguém que anda na presença de Deus, você pode servir à causa de Deus e você não está fazendo? Como? Que Deus te abençoe para que você aproveite o privilégio de ser um sacerdote e viva como alguém que anda e trabalha na presença de Deus. Deus. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por esse enorme privilégio. Somos sacerdotes, reino de sacerdotes. Ajude-nos a viver à altura de alguém que foi chamado a esse privilégio, indo à tua presença, vivendo como alguém que anda na tua presença e usando os nossos dons para servir à tua causa, assim como os sacerdotes faziam. Um canta, outro abre a igreja, outro limpa, outro prega, outro ensina, outro intercede, mas todos têm alguma coisa a fazer, porque todos agora são reinos de sacerdotes. Ajuda-nos a viver à altura desse chamado. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.